Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode instalar e configurar um conversor de TV digital na sua TV de tubo. Então segue a vinheta aí! Bom, como todo mundo sabe, o sinal analógico de TV, desse que chega na sua TV de tubo, ele está sendo cortado em várias cidades do Brasil. E você vai precisar de um conversor digital como esse aqui da Kel, que eu já deixei um review aqui no canal, aqui você nos cards, você clicando você vai ver o review desse conversor, e de uma TV, obviamente da TV de tubo sua, que tenha pelo menos uma entrada do tipo AV. Eu estou mostrando aí no vídeo que se segue esse tipo de entrada, vocês podem reconhecer aí, são essas duas entradas que eu sinalizei aí, que normalmente tem uma cor, às vezes é branco e amarelo, ou às vezes é branco e vermelho. O mais importante é que tenha essa entrada de áudio e vídeo, tá ok? Você vai precisar também de uma antena, pode ser uma antena interna como essa aqui, ou deste modelo aqui, que é uma antena amplificada. A diferença é que essa antena amplificada, você liga na tomada e ela vai amplificar mais o sinal que você vai receber na sua televisão. Ou então você vai utilizar uma antena externa, como essa que eu estou mostrando aí no vídeo. Você vai precisar também de um cabo do tipo RCA, que é este cabo aqui, que normalmente ele tem aqui um amarelo, um vermelho e um branco. Normalmente no conversor, junto com o conversor, vem o cabo RCA. Esse cabo também é conhecido como cabo AV. Ok, tendo então o seu conversor digital, a televisão, a antena, vamos então para o passo a passo da instalação. Tendo o seu conversor em mãos, você vai virar, na parte traseira você vai identificar a entrada da antena, ou seja, a sua antena interna ou sua antena externa vai entrar aqui. E essas três saídas aqui, que são as saídas de RCA, que vão sair daqui para a conexão RCA da sua televisão, que eu estou mostrando novamente aí no nosso vídeo. Muito bem, uma vez identificadas as entradas e saídas aqui no conversor, você vai pegar esta ponta aqui, que vem lá da sua antena, vem lá da antena, que a gente chama de cabo coaxial, e vai conectar aqui. Uma vez ligada a entrada da antena, você vai pegar o cabo RCA, que veio com o seu conversor ou que você comprou, e vai fazer a ligação de acordo com as cores que tem aqui. Amarelo no amarelo, branco no branco, vermelho no vermelho. Então, reparem que eles vão estar ligados, cada ponta, na cor correspondente, na cor que tem ali no seu conversor. Essa outra parte que sobrou aqui, você vai ligar lá na sua TV. Eu vou mostrar aqui agora. Então, como eu falei, você vai pegar na outra parte do cabo RCA. Aqui nessa TV, você tem aqui, ó, o amarelo para vídeo e o branco para áudio. Este cabo aqui está com três pontos. Você vai usar só duas aqui, ó. O amarelo aqui na entrada amarelo e o branco aqui no branco. Esse vermelho está sobrando, pode ficar sobrando sem problema. Se a sua televisão tiver três ou mais cabos aqui, você vai usar esses três aqui. Mas, normalmente, na maioria dos casos, você vai usar o amarelo e o branco, ó. Então, amarelo no amarelo e o branco na parte branca na entrada de AV, ou de áudio e vídeo da sua TV. Esta conexão que você está vendo aqui era a sua antiga conexão de antena. Você não vai precisar mais utilizar ela aqui agora. Se a sua televisão tiver aqui, então, essa conexão de áudio e vídeo, a sua TV de tubo. Veja, então, como é que ficaram as conexões. O seu cabo da antena vai entrar aqui e, saindo do seu conversor, o cabo de RCA que entra aqui na sua TV. No caso, aqui está entrando só dois, mas poderia entrar três. De acordo com a cor. Amarelo com amarelo, branco no branco, vermelho no vermelho, tá ok? Então, ficam assim as conexões. Por último, você vai pegar a fonte de força do seu conversor digital, com a outra ponta, que é essa pontinha aqui, ó, menor. Você vai ligar aqui na alimentação do seu conversor digital. Vamos ligar tudo agora, TV, mais conversor e ver como é que fica para configurar. Ok, então, temos aqui a televisão já instalada, o conversor digital aqui em cima, a antena e ali a ligação elétrica. Você vai ter que observar duas coisas. Quando você ligar a sua televisão, você vai ou pelo controle de canais ou por uma tecla especial. No caso, dessa televisão, ela tem uma tecla aqui, uma tecla de AV. Você vai ter que selecionar o áudio e vídeo, o canal AV, áudio e vídeo. Então, escolha o canal AV. Em seguida, você vai ligar o seu conversor aqui, pelo liga e desliga, e no controle remoto. E aqui vai acessar o menu. Eu vou mostrar isso ali na televisão. Ok, uma vez pressionada a tecla menu, você vai ter, então, essas configurações de menu aqui. No caso aqui, esse menu é específico do receptor, do conversor e receptor digital da Kel, tá ok? Mas é praticamente igual em todos os outros conversores e receptores, tá ok? Então, você vai ter aqui a opção de instalação, configuração, ferramentas e mídia. Normalmente, começa aqui em configuração, onde você vai ter idioma, data e hora, controle dos pais, que é aquilo que eu falei se você quiser bloquear alguns canais ou algumas horas que seus filhos não vejam alguns canais. Então, normalmente, você vai estar neste menu de configuração. Em seguida, você tem essa opção aqui de instalação, onde você pode fazer, então, a busca manual de canais, a busca automática de canais, e se você tiver uma antena amplificada, você pode alimentar ela também por aqui. Então, a busca de canais, você vai fazer por aqui. Eu não vou fazer aqui no momento, porque essa televisão já está com os canais configurados. Você tem aqui um menu também de ferramentas, que vai variar também de conversor para conversor. No caso desse aqui, tem informações e tem como restaurar as opções de fábrica. E você tem aqui a parte de mídia. Quando você coloca um pendrive ou outro dispositivo USB nessa entrada que tem no seu receptor digital, você vai poder, então, reproduzir a mídia, ou seja, reproduzir o áudio ou o vídeo que tem no seu USB, no seu pendrive, ou, então, poder gravar a programação da sua TV digital. Olha que legal essa função que tem aqui na opção de mídia do conversor digital. Então, tá aí, depois de configurado e instalado o seu receptor digital, o seu conversor digital, você já pode, você já pode estar curtindo aí os seus canais em alta definição na sua TV de tubo, tá ok? Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, comente aí como é que você está instalando o seu conversor na sua TV, como é que você está se virando, no caso aí, para a instalação na sua TV de tubo, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, não deixe de curtir o canal, de baixar o material gratuito. E até o próximo vídeo, muito obrigado!